Como você está hoje, Miguel? Estou emocionada Muito bom Muito bom Tassinha Muito bom Ana Oi, está me ouvindo? Menina, manda recado lá no jardim Que não entrou ninguém Só está o Miguel Isso é bom Isso é muito bom Porque Meu filho do Lucas Não deixou o Miguel com os brinquedos dele Você está triste Você está assim Purple Você está nervosa Você está triste Isso é verdade Aí eu falei Para o pai do Lucas Aí brigou com ele O pai do Lucas Deixou brincar com ele That's very good That's okay Very good Nice, Miguel Vamos lá no ABC Let's see ABC Yes? Let's remember all A N N O P Q Q R S T U V V V W W X Y Y And Z Very good Congratulations Very good, Miguel Vamos ver, Miguel What is this? Que que é isso daqui, Miguel? What is this? É um card That's very good Liga o seu som agora, Miguel Que eu desliguei E agora você pode ligar Rede pra mami Rede pra mami, too Aí, very good What is this? It's a Car Car, very good What is this, Miguel? This blue What is? This culture No, it's a truck Truck Que car que é o truck? What color is this truck? It's blue Very good Very good What is this? What is this? Olha lá, Miguel Presta atenção Que que é isso? What is this? Train That's very good Yes, they made Chuchu That's it This is a train Repeat Train That's good That's good Very good Era big or small? Big or small? Ah, só que eu não tava dormitando da escola E foi pro México Eu fui pro trem e comi uma coisa Tava com fome Mas você conseguia Era Mas é, você não tá bom? Você vai para o médico E você está com fome? Ah, depois eu comi alguma coisa Porque eu tava com fome E depois eu fiz pro trem That's okay E depois Depois eu fiz pro trem E depois eu fiz pro trem Ah, that's very good All right Quem é aqui? Very good, Miguel And this one here Oh, what is this? What is? It's a What is? It's a Motorcycle That's it Yes It's a motorcycle Hello, Rafa How many times? Are you okay? Yes Very good, Rafinha Yeah And what is this one here? What is this? It's a I will just turn off, okay, Rafinha But you can touch the sound Yes It's a boat It's a boat Very good It's a boat And this one What is this? How do you say in the sky? What is? It's an airplane It's an airplane Very good Airplane And this one What is that? Bus It's a bus It's a bus Very good It's a bus Let's remember here This is a car A red car Red car This is a truck A blue Very good It's a blue truck This one This one is a train It's a train It's a blue train Blue Blue Red Blue And blue 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 Red Red It's a little color It's a little train This is a motorcycle Motorcycle This is a blue motorcycle Yeah This is a boat This is a boat Black Black White White It's black and white Blue Blue It's a little blue 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 Yeah Yes This one here E agora a gente vai falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que são as montanhas. Quem que são as montanhas? Quem sabe o que é uma montanha? É uma montanha. Você já viu alguma montanha? Uma montanha? Sim. Você já viu Miguel na montanha? Sim. Lá do morro. Lá do morro, that's it. E você, Rafa, você já viu uma montanha? Sim. Sim. Ela era big ou small? É big. Big. As montanhas são muito big, that's it. E o que a gente pode fazer na montanha? A gente pode ir camping. Olha só, a gente pode ir acampar na montanha. O que a gente tem que levar pra ir acampar na montanha? O que a gente tem que levar? Pra um acampamento. What do we need to get? Uma maraca. Uma tent. This is very important. Marshmallow. Marshmallow. That's amazing. Marshmallow, of course. Barraca. Uma barraca, uma tent. Olha aqui, olha aqui. Anteira, um travesseiro. Uma tenda. Um travesseiro. That's it. A gente tem que levar water, água, porque às vezes não tem water. Mochila. Uma bag, uma mochila. É, fazer uma fogueira. Fazer uma fogueira. That's it. Very good. Muito bem. Olha só. Então, a gente pode levar várias coisas pra montanha. Eu vou mostrar um vídeo. E aí a gente faz a atividade de hoje, tá bom? Vamos ver aqui. Eu amo as montanhas. Eu amo as montanhas. Eu amo as flores. Eu amo as daffodils. Eu amo as fogas. Eu amo as montanhas. Quando as luzes estão baixando. Boondiada, 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 boondiada. Eu amo as montanhas. 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 I love the flowers I love the daffodils I love the fireside When the lights are low Boondiada, boondiada Boondiada, boondiada Boondiada, boondiada Boondiada, boondiada O que é isso? O que é isso? I love the mountains I love the rolling hills I love the flowers I love the daffodils I love the fireside When the lights are low Boondiada, boondiada Boondiada, boondiada Boondiada, boondiada Boondiada, boondiada Boondiada, boondiada Boondiada, boondiada Boondiada Do you look at the marshmallows? Yes That's a nice song That's beautiful Very cute song Agora, guys Vamos lá pegar o nosso paper Que a teacher pediu Vou colocar aqui a lousinha Vamos pegar o paper, everybody Senão não vai dar tempo De a gente fazer Que ela... Teacher Oi O meu dentinho já vai That's amazing, papa Cada do dente vai na sua house, então Yes That's very good Let's go, guys Peguem o paper que a teacher pediu Olha só Eu pedi Um paper Pode ser branco Pode ser colorful Vocês escolhem, tá bom? A paper Pedi também Canetinhas Markers Alright? Here Markers I get it too Glue Cola Glue Eu não tenho cola líquida, então Go to use it Um pedaço de algodão Here Alright Cottle We are going to use the cottle And a scissor A scissor too So I remember here A paper Eu peguei um paper Aqui também, mas Se vocês só tiver branco That's okay Alright Paper Markers A cottle A glue And a scissor Okay? Good Very good Muito bem Now A gente vai fazer Em um paper Nós vamos fazer Two big triangles Então a gente vai fazer Dois triangles Bem big Cadê? Sorry Deixa eu voltar aqui Tá no branco meu Two big triangles Eu vou fazer de black Porque a gente vai pintar ele depois Então ó Opa Oh my god This is difficult for me Two big triangles Então one Big Two Opa Oi Você já viu minha cachorrinha? Não, Rafa Você quer ver ela? Depois no final da aula Você me mostra ela Tudo bem? Ok? Sim Alright Então olha só A gente vai fazer no paper Vamos fazer no paper Two big triangles São dois big triangles Ok? Dois triângulos bem grandões Two big Big triangles Ó A gente vai fazer um Pra vocês verem Mais ou menos Two big triangles Então desenhem com a canetinha De vocês Dois triângulos bem grandões Dois triângulos bem grandões And Two Look at that Aqui ó Aqui ó Two big triangles Ok? That teacher não ficou tão Triângulos mais Two big triangles Ok? E vamos pintar esse triangle Guys Vamos pintar ele de brown Então aqui dentro do triangle Ó A gente vai pintar ele We are going to color with Brown Ó Brown triangle Então vai ficar mais ou menos Assim ó Como eu não tenho lápis de cor Eu vou pintar de marker I use a marker But if you have a pencil It's not Problem You can use a pencil Look at that ó Então eu vou pintar o meu triangle De brown Ok? Here Vou pintar os meus dois triangles De brown Alright Brown triangles Porque a gente vai fazer as montanhas We are going to make the montanhas Vamos fazer montanhas Today Yes Isso aí Very good Oi Rafa Pode ser de black Porque eu não tenho marrom Pode ser de black Rafa That's ok I think it's ok I think it's ok black If you don't have a brown You can use a black You can use a little orange I think it's ok too But it's important to be a dark color Ok? Uma cor escura Para as montanhas Alright? Então eu fiz Two big triangles E aí Agora Eu vou fazer Two small triangles Também brown Então eu vou fazer Dois triangles Small Então eu vou fazer Um E dois Small Alright Small triangles Deixa eu ver se eu consigo aqui Small triangles Então eu vou pintar Ai meu Deus That's what I did Sorry Aí Voltou Então aqui dentro Faz de conta que a teacher Vai pintar aqui dentro de brown Tá bom? Pintem aqui dentro de brown também E aqui também de brown E quem não tiver brown Pode usar outra color Tá bom? Então guys Vai ficar assim Too big Big e too Small Ok? Hoje a gente só vai usar Triangles Então Se preparem para desenhar Bastante triangles Com esse big e o small A gente já fez as nossas montanhas Aqui ó Too big E too small Alright? Isso aí Ana Very good Very good Então a gente fez Então a gente fez Two big triangles Two big triangles E two Small triangles Alright? Too big And too small Agora guys Eu quero que vocês peguem A color green Porque a gente vai fazer Trees Vamos fazer árvores agora Para colocar nas nossas montanhas Então vocês podem pegar uma marker Pode ser um green light Ou um green dark Então you can choose Or light Or dark Ok? Pode escolher qual dos dois greens Vocês querem usar E com a marker green Ou o pencil Vocês que sabem A gente vai fazer Four small triangles Então eu vou pegar aqui Four small guys Vou por aqui ó Então eu vou desenhar mais four One Two Three E four Vamos pintar ele de green também Four small Tá bom guys? Não precisa fazer ele tão grande Porque ele vai ser a nossa tree Vai ser a nossa árvore Ok? Então Four small triangles One Two Three O small é pra pintar de qual cor Green You can choose What green you want If you want a dark green Um green mais escuro Ou um green claro Vocês escolhem What green you want Então a gente pinta ele mais ou menos Olha só Ele vai ficar mais ou menos assim Tá bom? Então na folha da teacher Olha só o que que eu fiz Eu fiz Two big triangles Brown Two big Two small triangles Brown E aqui do lado eu pus Four small triangles Ok? Esses meus aqui ficaram meio big Mas eles são small Mas eles são small Mais small Ok? Então ó Two big triangles Brown Two small triangles Brown E Four small triangles Small Depois disso Guys A gente pode recortar Então We can get your caesar Vamos pegar a caesar Alright? E a gente pode recortar os triangles Isso aí Miguel! That's it! Vamos recortar os triangles agora Todos os triangles Um triangle Ó O big triangle Da teacher Tá aqui Teacher Oi É o triângulo grande Ou pequeno? O Rafa Ó Você vai fazer só dois big Two bigs Brown triangles Two small brown E Four small green Four green Então pode ó Cut 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 Pode recortar Ó Teacher tá recortando aqui Ó Look at that So you can cut Here Look Então Pode ir recortando As montanhas Ó Esses daqui Guys Eles vão ser as montanhas Alright? Tudo bem? Todo mundo conseguindo recortar guys? Everybody As minhas small Aqui ó Small E a outra small Que eu perdi Ai eu perdi a minha outra montanha Oi Deixa eu ver Isso Isso aí Isso aí Rafa Very good Agora eu vou cortar Tudo bem Agora eu vou cortar o meu green Ó Então eu já cortei os browns Agora eu vou cortar o green Que é a nossa árvore Ok Todo mundo conseguindo recortar? Everybody can cut Yes? Yes All right O meu vai ficar um pouquinho branco aqui Mas tudo bem Olha só Eu recortei todas as minhas montanhas Eu cortei todas as minhas montanhas Deixa eu ver Rafa Isso aí Rafa Very good Isso Very good Muito bem Muito Oi Ela pediu para você Essas daqui ó Vamos lá Próxima parte Vamos para a próxima parte Ok A gente vai limpar Oi 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 Isso Miguel É isso aí Miguel Isso Two That's it Ó O meu também eu tenho Two Two big mountains All right Agora guys Para a gente fazer as montanhas A gente vai colar um big triangle Na outra paper Olha aqui ó A gente vai pôr o big triangle aqui no meio Pode ser no meio Mais ou menos Aqui Eu peguei um paper colorido Mas vocês podem fazer no paper branco também Não faz mal Tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse triangle aqui no paper ó Vamos colar ele Tudo bem? All right Colar na outra folha, Tite Isso aí Ana Um big triangle Pega o big triangle O big Que é esse daqui ó A gente vai colar ele Um big triangle Então aqui tá o paper de vocês A gente vai colar um Big triangle aqui ó Que é a nossa montanha Peraí Deixa eu colar o meu também Acho que eu poderia ter feito um triangle maior ainda Mas tudo bem Então gente ó Colei meu triangle aqui no paper Olha como ficou Tá bom? A minha primeira montanha é essa Ok? Depois gente A gente vai colocar a nossa segunda montanha Que é o outro big triangle O que a gente vai fazer? Vamos colocar ela também aqui do lado ó Opa Deixa eu colocar o outro big triangle aqui Olha só Que vai ficar assim Olha Gente a nossa montanha Eu devia ter feito uma montanha maior Eu acho Mas tudo bem Depois vocês podem fazer um big 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 triangle mesmo Tá? Olha aqui o meu Olha como tá a minha montanha Olha aqui guys Aí Ana Colei meus dois big triangles Ok? Ok? Depois guys Next to this A gente vai colocar Um small triangle aqui E o outro small triangle aqui ó Ok? Um de cada lado Então um é small mountain aqui Olha a minha small mountain E a outra é small mountain do outro lado In the other side Olha só Todo mundo vai acampar essa noite nessa montanha Look at that ó Então coloquei aqui guys A minha montanha Ok? Todo mundo chegou aqui nessa parte da montanha? Everybody? Todo mundo chegou? Yeah! Yes Agora a gente vai fazer a árvore Que fica aqui do lado da montanha Como que a gente vai fazer a árvore? A gente vai pegar os nossos triangles green Então ó A gente vai colocar um triangle green Peraí Deixa eu desenhar aqui Ó Pode ser de qualquer lado, tá bom? Então a gente vai pôr um Depois a gente vai pôr two Depois three Igual uma árvore de natal guys E four Olha só Olha só Ok? Igualzinho uma árvore de natal Isso 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 Ana That's it We are going to put like a A minha árvore vai ser maior que a montanha Mas tudo bem, né? Faz mal, né guys? 1, 2, 3 Teacher, o que que é pra fazer agora? Peraí Ana 5 Olha como ficou a minha árvore guys Aqui, ó Olha a árvore da teacher That's it Os four Four triangles green A gente vai colocando um em cima do outro, ó Igual uma árvore de natal Like a Christmas tree Olha como ficou a minha montanha A minha tree Todo mundo chegou até aqui? Everybody? Yes Isso aí, Miguel That's it E o que mais tem na montanha, gente? Uma coisa muito importante que tem na montanha É neve, guys Nas montanhas do Brasil não tem Mas nas montanhas dos outros lugares a gente tem neve Como que a gente vai pôr a neve, ó Vocês vão pegar um pouquinho de algodão E we're going to get a little cotton E a gente vai pôr, olha aqui, ó No topo da nossa montanha On the top of our mountains No topo da montanha tem neve No topo da nossa montanha A gente vai pôr um pouquinho, ó Olha que legal A minha montanha com neve, guys Então a gente pode colocar um pouquinho de neve A gente pode pôr um pouco de neve no céu We can put on the sky Nossa senhora, o que que eu fiz Here, oh my god Sorry A gente pode colocar aqui, ó Um pouquinho de neve nas montanhas Na outra montanha small O que 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 pra fazer agora? Ok A gente vai pôr o algodão, Ana Que? Olha aqui, guys A neve da minha montanha Look at that Yes? Everybody did it We can put a snow A gente pode colocar snow no céu também If you wanted Deixa eu ver, Ana Ana não, Rafa Aê, Rafa! That's beautiful! That's amazing! I love it! That's nice! Nossa, ficou muito incrível o céu, Rafa That's amazing! E aí, quem quiser fazer a fogueira da montanha O marshmallow You can choose whatever you want Olha aqui Foi fazendo a neve também aqui da minha montanha Que ficou mais ou menos assim, ó A minha Ficou parecida com a sua, Rafa Was a little, a little of you It's very close to you E aí, guys A gente pode colocar uma fogueira We can put it here A fire Então, aqui a gente colocou o algodão, ó We put a little of snow Ok? Então, a gente pode colocar aqui A doadinha A gente pode colocar o fire Nossa, mas o meu fire tá muito grande Fire aqui E essa daqui é a minha fogueira, tá? Tá estranha, mas It is a fire Dá pra entender, né? That's a little of fire You can put here marshmallows You can put people You can put people That's nice We have snow here That's very good Very good Pode colocar muita neve You can put a lot of snow Yeah Yes, Ana Nice, Ana That's a beautiful montanha That's so perfect And we can put it too A gente também pode colocar Vamos put you here at the mountains, ó Eu vou colocar eu escalando as montanhas We can put it too A teacher tá escalando aqui, ó That's ok Olha só I am a beautiful Vou escalar as montanhas That's ok You can If you want it It's nice You can put a hill On the mountains And that's it Gostaram, guys? Da montanha Eu tô tentando fazer uma fogueira aqui But it's not so good A teacher Oi That's nice, Rafa Beautiful That's so amazing I love it Your montanhas, Rafa That's so perfect That's amazing, Ana I love it Cadê a sua, Miguel? So, ó Fiz aqui I am, Miguel That's a beautiful montanha That's so perfect Our class is ending Nossa aula já tá acabando But Olha aqui a montanha da teacher Como ficou This was my montanha Fiz umas nuvens I can put it here, ó A snow I can put the mountains Coloquei um fire Que não parece fire I can put a people Vou colocar aqui Um Um bear, né? Os ursos vivem nas montanhas, guys Vocês sabiam disso? Então a gente pode colocar um bear Um ursinho Um ursinho Um de montanha Cadê meu brown? Ah, here I can put a bear here Vou colocar um bear aqui Perto da minha árvore That's it, ó Brown bear Na minha árvore Do you see que bears Não é que cavam árvores, mais? Here, ó Look at my bear I can put a bear, too Vocês podem colocar também um ursinho Nas montanhas Ok? That's it Olha as nossas montanhas Vocês podem colocar um acampamento You can choose whatever you want to put At the mountains Do you like it? Everybody like it? Yes That's it, Aninha Hop, hop So we finish for today We finish Ok Let's go right there aqui And that's it Alright, Miguel Como ficou a sua montanha, Miguel? Do you like it in your montanha? O que que você colocou na sua montanha? Put it Turn on your sound Wow How many snow? Tem muita neve na sua montanha That's so amazing Turn on your sound, ó Liga o microfone Put it in your microphone Yes O que que você colocou na sua montanha? Deixa eu ver O que que tem na sua montanha, Miguel? Ah, eu fiz o microfone Procurando o microfone Eu tava acabando nele Oh, that's amazing You put a super hero That's super hero That's super hero That's nice, Rafa It's perfect It's perfect too Nice I love it, guys Adorei as montanhas de vocês That's so beautiful I think it was a nice montanha Depois, ó Tirem uma foto Postem lá no Facebook Aqui na escola A montanha Ok Alright That's nice I love it My montanha I love it I love it Guys, see you See you I don't remember When is the next class Então See you next week Bye, bye Kisses Bye, bye Bye Bye, Ana Bye, Rafa Rafa tava com saudade Kisses Bye, Miguel Kisses 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 I love your drawings Adorei o desenho de vocês, hein Ok, Miguel Kiss Cadê o kiss da teacher, Miguel? Ai, that's beautiful I love it Kiss Bye Bye, Aninha Bye, Rafa See you That's it